Samba 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 Mas eu só ponho Bebop no meu samba Quando o dia o samba Pega no tamborim Pega, pega no pandeiro No sapumba Entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com copa Cabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Juntinho Bap de bap de bap Bip do bip do bap de bap de bap Bip do bip do bap de bap Quero ver a grande confusão Bap de bap Bip do bip do bap de bap Bip do bap de bap É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Quero ver o buggy, o kit, pandeiro E violão Quero ver o tio zan De frigideira Numa batucada Brasileira Quero ver o tio zan De frigideira Numa batucada Brasileira Comigo Bap de bap de bap Bip do bap de bap Bap de bap de bap Bip do bap de bap Quero ver a grande confusão Bap de bap de bap 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 Bap de bap é Samba rock, meu irmão Eu só ponho o bebop no meu samba Quando o tio zan pegar o tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que o samba não é rouba E eu vou misturar Bap de bap de bap Miami com copacapana Copacapana Riclete eu estudo com banana Bap de bap de bap E o meu samba vai ficar assim Bap de bap de bap Bap de bap de bap Bap de bap de bap Quero ver a grande confusão Bap de bap de bap Bap de bap de bap Bap de bap É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o buggy-ruggy com pandeiro e violão Quero ver o tio sangue de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio sangue de frigideira Numa batucada brasileira Vou com você! Pap-ti-pap-ti-pá Pap-ti-pap-ti-pá Pap-ti-pap Quero ver a grande confusão Pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap Pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap Pap-ti-pap-ti-pap-ti-pap-pap É o samba rock, meu irmão Eu só ponho um bebop no meu samba Quando o tio sangue pegar o tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no labumba Entender que o samba não é fumba E eu vou misturar Miami com Copacabana E o meu samba vai ficar assim Quero ver a grande confusão É o de samba rock, meu irmão Mas em compensação De bandeiro e violão Quero ver o de samba De fichiteira numa batucada Brasileira Minha batucada brasileira Eu quero é o ver o de samba E fichiteira numa batucada Brasileira Ares Oh, 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 oh Meu, 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 meu Por quê? Por quê? Ah, ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh